A candidatura do PS à Câmara da Calheta quer ver melhoradas as condições de acesso ao mar no Paúl e também no Jardim do Mar. Para Sofia Quem, os avutados investimentos naquele concelho deveriam ter privilegiado a frente mar daquelas localidades. A candidatura do PS à Câmara da Calheta deu uma volta pela frente mar do concelho e ouve as queixas dos moradores. A primeira reclamação veio de quem vive na Ribeira das Galinhas. Depois de uma intervenção que foi recentemente feita pelo governo regional, as pessoas não estão satisfeitas, tanto os banhistas como os pescadores, porque perderam, por um lado, o varador, não conseguem agora varar os seus barcos, deixá-los aqui nesta praia. E, por outro lado, os próprios banhistas viram-se privados de condições que já não eram muito favoráveis, mas, de qualquer maneira, foram-lhe retiradas mais condições. Pioraram os acessos à entrada no mar e pioraram as condições de segurança. Candidatos socialistas que concluíram também que se podia ter gasto melhor em algumas obras, que têm agora de ser feitas. Parabéns de quem visita todos os dias, o Paúl do Mar. Na Calheta, de facto, houve muito investimento, mas no Paúl do Mar não. Há uma grande costa banhada pelo mar, mas que está subaproveitada. E eu acho que era necessário criar condições ótimas, porque já houve tantos investimentos em tanto lado e, de facto, aqui, aquilo que se verifica é que só se pioraram as condições. Sofia Ken, a candidata do PS à Câmara da Calheta, lembrou ainda o estádio de alguns caminhos agrícolas, que deviam merecer a atenção quer da Câmara da Calheta, assim como do Governo Regional. A Câmara da Calheta, lembrou ainda o estádio de alguns caminhos agrícolas.